Eu tropeço na cozinha Nunca estive tão sozinha Na porta do salão Eu prendo a respiração E vou passando entre as mesas Tantos copos de uísque Chocalham feito Casca vés Entre uivos dessa selva Subo nesse palco O microfone assobia Eu digo eu queria cantar pra vocês Papai não quer, mamãe não quer Papai não quer, mamãe não quer Papai não entende emoção mais profunda Do que usar pumba no baião Papai não quer, mamãe não quer Papai não quer, mamãe não quer Papai não quer que eu cante No nightclub Cante, dingo Seja até locutora de bingo Mas jamais interprete o rio Mas jamais interprete o rio I never lose Mas me entrego nessa sina Quando essa febre me domina Sou muito mais mulher Não sou uma crôner qualquer Mesmo a plateia impaciente Silencia de repente Hipnotizo até os garções E dobro meus joelhos E dobro meus joelhos Jogo a cabeça assim pra trás E vou fechando os olhos Meu Deus, vou sonhando demais Saque só que paixão Saque só coração Só num blues Sou feliz Por quê? Só assim sei Posso ficar Bem mais perto de você Bem, bem juntinho de você Bem mais perto de você Ai, enfim, sóis Tchau, tchau.